Os destaques para esta edição, a Assembleia Municipal aprova a reforma autárquica e a Fregues e os Viseu passam de 34 para 25. Privadas Melhor Públicas, Colégio El Amigo lidera o ranking de escolas em Viseu. Homem Contrado Morto em Tonela Junta, Quadro Elétrico, no Futebol, se vamos conferir os resultados do fim de semana das equipas de Viseu. Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. Está aprovada a proposta de reorganização autárquica em Viseu. Os deputados da Assembleia Municipal aprovaram com 40 votos a favor, 16 contra e 3 abstenções, a redução do número de freguesias no Conselho de 34 para 25, em relação através da agregação de quase todas as freguesias urbanas e periurbanas. A proposta foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSC e tem como base o estudo encomendado pela Assembleia ao Instituto Politécnico de Viseu. No global, a proposta prevê que o Conselho fique com menos 9 freguesias, com a agregação das Coração de Jesus, Santa Maria e São José numa única. São ainda agregadas as freguesias de Repesos com São Salvador, Conta de Cima com Conta de Baixo, Feilo com Vila Ché de Sá, Barreiros com Sepões, São Cipriano com Vila 18 e Boaldeia, e com Fermião e Torre Deita. Alguns autárquicos do PSD votaram contra a proposta, casos dos presidentes de Junta de São Salvador, Boaldeia, Abreveses e Repesos. O Colégio da Imaculada Conceição em Lamego ocupa o primeiro lugar no ranking de escolas do Viseu ao nível dos exames de Matemática em Português no 6º e 9º anos de escolaridade. Neste ranking elaborado pelo Ministério da Educação, foram contabilizadas as médias finais dos exames nestes dois anos letivos. No segundo lugar ficou o Colégio da Imaculada Conceição em Viseu e a secundária Alves Martins ocupa o terceiro lugar. Entre 58 escolas foram contabilizadas no distrito, as piores médias nos exames de Português e Matemática no 6º e 9º anos foram as da Escola Básica nº 2, São Pedro do Sul. Todos os anos o Ministério da Educação disponibiliza estes dados e mais uma vez as escolas privadas alcançaram melhores médias que as públicas. Viseu também não fugiu a essa realidade. Um homem morreu electrocutado nos taleiros ativados em Adissa, no Conselho de Tondela. Quando os bombeiros chegaram ao local, após o alerta dos populares, já encontraram o indivíduo morto. Foi encontrado sem vida junto a um quadro elétrico num estaleiro de obra desativado, o que leva as autoridades policiais a suspeitar que se trata de um caso de roubo de materiais elétricos, em especial de fios de cobre. O caso está em investigação. No futebol do fim de semana, derrota do Tondela em Santa Maria da Feira por 2 a 1 em partida antecipada da 10ª jornada da 2ª Liga de Futebol. Já na 2ª Divisão Centro, o Sinféns assumiu a liderança da classificação ao golear o Bostela por 4 a 1, beneficiando ainda do empate do Coimbrões. Mais perto do topo ficou o Académico do Viseu, que derrotou o Pamplianza por 3 a 1. O Académico é sétimo com 7 pontos, mas menos o jogo. Na 3ª Divisão, o Penalvo empatou 100 golos, com os Terreja, enquanto o Oliveira de Ferados foi empatar um golo à União de Lamas. O Parada conquistou um ponto em Aguiar da Beira, com empate a 2 golos, enquanto a São Poderense foi derrotada em Oliveira de Barra por 2 a 0. Na Série D, o Mortágua suma mais um ponto, com empatar a 2 golos, na deslocação ao Sôreles. Diário da Estação